Estou no meu jardim Tranquei a porta e abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho Do primeiro amor por Ti Não quero que em mim Te perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Teu jardim particular Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho Percam o brilho Do primeiro amor por Ti Não quero que em mim Te perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Primeira essência Teu jardim particular Teu jardim particular Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Todos os dias Todos os dias Só pra Te adorar Só pra Te adorar Quero ser Teu perfume Primeira essência Teu jardim particular Teu jardim particular Teu jardim particular Sentimos Tua glória nesse lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenato Sentimos Tua glória nesse lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Manifestará Yave, Rafa, Elohim, Shabbat Girei, Adonai se manifestará Sentimos Tua glória nesse lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Sentimos Tua glória nesse lugar Algo grande acontecerá Algo grande acontecerá Algo grande acontecerá Elohim, Shabbat Shabbat Rafa, Elohim, Shabbat 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 Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Shabbat Yen Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Para dançar Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Jesus 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 Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando E eu já coloquei as minhas vestes brancas Vamos dançar Maranata 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 Venha, venha, vem Estou te esperando aqui Jesus Ansioso te espero Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Eu abro a minha casa E então vem Como prometeste Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito E então vem Como prometeste Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito E então vem Como prometeste Derrama o teu espírito Sobre toda carne Derrama E então vem Como prometeste Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito Pois eu anseio Eu anseio por ti Por tua presença Derrama 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 Da tua cheira Do teu espírito 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 Faz outra vez, faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, como na primeira vez Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, como na primeira vez Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, como na primeira vez Faz o teu querer, Senhor Derrama o teu Espírito Sobre toda a carne A minha alma grita por tua presença A minha alma anseia por tua presença Jesus 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 Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade Tua glória e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua glória e cor em meu ser Eu quero ver Eu quero mergulhar mais fundo em ti Mais profundo em ti Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito 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 Espírito, Espírito, Espírito Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu. Me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. E eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. E eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. E eu me rendo eu, me rendo eu. Me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim. Em me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu. Toca em mim, Senhor, faz Tua vontade em mim Faz o Teu querer Faz o Teu querer Vou falar o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu Te rejeitei, em troca recebi afeto Me senti sozinho Me tornou Seu filho Fez de mim Sua morada E eu Te disse, és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei O mundo lá fora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Eu vaguei Eu vaguei O mundo lá fora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só falta eu perceber Só falta eu perceber Que sem ti nada me resta Que eu só tenho você E nada mais Que Tua presença É o que me satisfaz Que Tua estuda E eu não sou nada Que Tua estuda E eu sentir E eu sentir Eu não posso nada Tua presença É tudo pra mim Tua presença É tudo pra mim É o que eu mais quero É o que eu mais quero Dia e noite Noite e dia Eu clamo Por Tua presença Jesus Eu só quero Tua presença Não me deixe viver Sem Ti Eu não quero viver Sem Ti Eu não quero viver Sem Ti Eu não posso viver Sem Ti Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Mais que o ar que eu respiro Mais que o ar que eu respiro Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu anseio por Ti finals 2 2 2 Amém. Amém. Eu vou. Já tô indo ao Seu encontro, Senhor. Vou correndo ao Seu encontro, eu vou. Já tô indo ao Seu encontro, Senhor. Vou correndo ao Seu encontro, eu vou. Já tô indo ao Seu encontro, Senhor. Vou correndo ao Seu encontro, eu vou. Já tô indo ao Seu encontro, Senhor. Vou correndo ao Seu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncios a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Sua voz. Não há como desprezar o Teu chamado. Não há como desprezar Sua presença. Não há como desprezar o Teu chamado. Não há como desprezar Tua presença. Eu vou. Já tô indo ao Seu encontro, Senhor. Eu vou. Já tô indo ao Seu encontro, Senhor. Vou correndo ao Seu encontro, Senhor. Vou correndo ao Seu encontro, Senhor. Já tô indo ao Seu encontro, Senhor. Amém. 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 Santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Tu és santo. 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 Não é teu O meu louvor é só pra ti Jesus Que a minha vida seja só pra te servir Jesus Eu não tenho nada além de ti Jesus Eu só tenho a ti Jesus Tu és Santo Tu és Santo Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Que um dia com Tua glória vale mais que mil Tentei me esconder Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Um dia com Tua glória vale mais que mil Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua presença É que essa raça pegou fogo e não se consumiu Que um dia com Tua presença Eu não me cansarei da Tua presença 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 Eu não me cansarei da Tua presença Eu tenho sede de Ti Eu tenho sede de Ti Eu anseio por Ti Como a costa suspira Como a costa suspira pelas águas Eu tenho sede Eu desejo mais Eu desejo mais A Tua presença Eu não quero mais Sair da Tua presença Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Faz a ordem Teu fogo em meu coração 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 Teu fogo me purifica Faz a ordem Teu fogo em mim Que me queima E que me aquece Faz a ordem Teu fogo em mim E me purifica Faz arder em mim Eu não vou deixar Essa chama se apagar em mim Eu não vou deixar O teu fogo se apagar em mim Oh, não, 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 não A tua chama não se apagará Teu fogo não se apagará Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar Nos tornamos responsáveis A chama não vai se apagar Não, 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 não Nos tornamos responsáveis Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar A chama não vai apagar A chama não vai apagar Música 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 Amém. 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 Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, oh, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Amém. 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 Vem, vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, vem Espírito de Deus